Mas eu, eu, quero pra vir matar o meu amigo, Alex Delato Vamos contar uma história pra essa galera, Alex Vamos ver essa meu amigo sorrinho Vamos se apaixonar Amigo, vou te contar um segredo O que eu sofri por ela machucou demais Estou tentando superar A ausência e a falta que ela me faz Amigo, tente entender Que o passado está presente, mas Pra você, meu amigo Betinho Ela já tem outro Música dos cachaceiros Esquece, arranja outro, é o melhor que se faz A vida eu juro pra você Que de todo jeito tento